Fala aí galera, tá tudo, sou você, voltando aqui com o gameplay de Plant Fast Zombies 2 e vamos continuar aqui a nossa pirâmide da perdição e estou completo com carrinhos e adubos, 4 carrinhos, 5 carrinhos, 5 cortadores, 4 adubos que é o máximo que conta free tem né, não coloquei cash, não comprei nada, só que também vai ter um limite onde eu vou chegar né, aliás eu nem sei se eu vou fazer isso aqui direto ou se eu faço tipo até os 50, sei lá, se eu chegar até os 50, até a fase 50 e depois vou para os outros mundos, tem que ver ainda aí, como vai ser isso, tem que ver isso, bom já que eu tô com 4 coisas, vamos, vamos na defesa básica, E não, não dá para pegar cherry bomb não, você tá pegando isso aqui, tem que pegar isso aqui, tá, ou seja, violência, segurar início, tá, tá básico, não dá, como eu já falei para vocês né, mas alguém está chegando agora, ouviu só um ou dois vídeos, não dá muito para você variar não, Então senão você perde, você tem que dar dano massivo porque é muito bicho, então né, qual é a forma que você tem de dar dano massivo, batendo forte das crianças né, batendo com violência Eu preciso limpar filas, vou botar isso aqui, aqui, quando ele congelar eu boto no mesmo lugar, eu acho, tá bom, só para atrasar um pouquinho, pronto, aí você pega aqui no mesmo lugar, e aí já vou começar nessa fila aqui que, Tá bem problemático, botar isso aqui aqui É, ainda bem que ele tentou pegar, para dar o tempo de morrer, só para dar o tempo dele morrer Os caras estão vindo, estão vindo, estão vindo, aqui tem um espaço, então, acho que é melhor lá em cima, ficar mais bolado lá em cima, e esse cara aqui Vamos aqui para você, ele comeu, maldito, comeu, o cara está se aproximando aqui Morra logo, nossa, já está chegando aqui, vamos matar ele Ah, não acredito que vai comer isso, comeu, já comeu, não acredita, já comeu, pronto, beleza, vou conseguir limpar as filas Usei isso aqui para dar tempo de eu fazer as coisas todas, dar uma respirada no jogo, limpada nesses negócios que tem um monte De grita, conseguir plantar mais girassóis Ou seja, aquela, o famoso respirada, né, vamos respirar A famosa respirada, isso aqui, vou botar no teu pé, meu amigo Pode comer isso aí, eu sei que você não vai morrer Vou congelar aqui, vou botar isso aqui para bater, aqui embaixo temos problemas Tem que botar isso aqui provisório Temos com problemas em todas as filas, lá em cima também está problema, não vai comer e não me dá sol nenhum, né Ok, vou pegar de volta pelo menos uma parte do que você vai comer aí Olha como é que está, olha como é que está a tela Procura meus girassóis Procurou? Percebeu o problema? Percebeu, né Temos adubo Segura aí um tempo É maluco, quem não pegou reforço? Eu vou ficar sem os adubos todos nessa fase Sem todos os adubos É que essa também é de duas flags, né Então talvez eu não tivesse que ter vindo tão forte Tão pesadão nas plantas e nas coisas, né Provavelmente não vou conseguir plantar a defesa nem perto de completa Vou botar esse cara aqui A melancia, por enquanto, acho que vai ser só essa mesmo Vou botar mais um aqui para atrasar mais Aqui no meio segurar o primeiro ali Vou botar esse aqui para segurar o próximo e passar Eu tenho que começar a colocar Vou botar aqui Lá em cima Ah! Tem que colocar aqui atrás Tem que colocar bem recuado E aqui no meio, justo quem está passando? Ah, agora está Porque estava passando o cara que tinha aquela couraça louca O congelante aqui está marota Eu preciso botar mais alguém bater lá em cima, aquela fila Tem que ser um laser mesmo Senão não vai dar certo Tem que ser um laser, porque senão não dará certo Eu sei que você queria colocar a sidra Mas... Antes tem alguma coisa que não tem nada O congelante já foi acionado Peguei mais um adubo aqui Para ver se eu consigo não perder todos os adubos Isso, voltou à vida, ótimo Vou botar um laser aqui Vou botar um laser aqui É... Para as filas... Ficou filas com lasers Filas com... Ah, vou poder botar a sidra lá em cima Aquela fila que está... Tem um monte de gente Esse aqui vai morrendo na... Na... Sobra E seguramos 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 Ainda tem aqui embaixo, né? Mas... Essa altura do campeonato Perto do que passei Isso aqui é... Pinto, né? Já voltou Ficou meio... Loucão Gastei dois adubos a mais Ou seja Do que a fase deu Então a próxima fase Já sabe A próxima fase tem que... Ê! Um anúncio que não travou Beleza Diz que tem outro vídeo e trava todos Próxima fase é a du... Pegarei reforços Pegarei reforços Cara, se eu acabar todas as plantas Aí só vai pra dentro da poder e só Então... Acabar todas as plantas É... Vamos lá pegar o nosso reforço Já que... Né? Qual que eu pego de reforço pra essa? Cara, pegar a melancia, cara Aí já faço diferente a fase Em vez de pegar o... Vai ficar só... Vai ser a fase das melancias Vai ser esse aqui Tal... Isso aqui Double melancias E... Já é a garganta Vai ter o laser Esse aqui não vai ter Porque ele entrou a melancia No lugar E aí como não tem aqui, ó... Esse aqui era o meu trio de ataque, certo? Esse aqui é a defesa inicial Sujador de sol E vai isso aqui Ou podia pegar esse aqui também, né? Não sei se eu vou ter sol pra isso tudo Não sei quantas waves vão ter Então vou pegar a explosiva A gente podia saber, né? Já conta... Ah, vai ser de 5 waves A gente já sabe que vai ser pesado Né? Por enquanto... Até começar... Até muito tempo depois eu não sei nada Então não vou nem acelerar aqui Enquanto eu não ver ali em cima Quantas são? É uma só Não tem que acelerar nada O jogo vai ser... Rápido Rápido e rasteiro Então provavelmente eu não vou conseguir nem usar essas congelantes aqui Talvez eu consiga botar congelantes Esse aqui quando eu colocar vai dar aquela limpeza nessas criptoturas Quando eu conseguir colocar Vou botar esse aqui pra acionar Vou botar esse aqui pro cara congelar de novo e ganhar mais tempo Vou continuar plantando isso aqui Acho que eu não vou chegar nem a colocar laser E isso aqui eu vou explodir o gargantro quando ele vier Que deve vir um só Estou achando que vai vir um gargantro a só Apagar isso aqui E estamos aí Tadá! Novamente nessas posições aí Do... Dos negócios Ih maluco Não tinha solução pro cara do fogo Digamos... Simplesmente que eu não tinha... Solução pra ele Então já que eu não tinha solução Pagou o fogo Eu preciso conseguir um dinheiro Dinheiro diga-se de passagem Sóis Pra descongelante Pra atrasar essa galera toda aí Que tá vindo aí Beleza Congelante aqui Os caras tão bem lá em cima do negócio é Segurar aqui Explodir todo mundo ali Explodir todo mundo ali Cadê meus geraçóis de novo? Já perguntei pra vocês cadê meus geraçóis? Botei o cara ali porque ele fica imune Vamos congelar essa galera Quer dizer, congelei um só né? Recolocando meus geraçóis tudo Nossa, a fase é cabulosa demais Acelerou muito Aquele carrinho É sempre nessas fases Cabulosamente rápidas Garganta, esmague isso aqui Agora você congela aí vocês mais aqui e já jogaram sempre né jogar a acabar de ganhar o carrinho na gastei quer dizer não a dúvida ficou na eu já tava com a mesma por isso que eu peguei o reforço é sempre que eu pego a reforço ofensivo no inferno beleza voltei a estaca que eu tava dois vezes atrás vamos lá pegar isso aqui embora eu quisesse aqueles sóis ali e agora para garantir cara a gente vai plantar esse negócio e para garantir algo que não seja agressivo eu vou usar cogumelo nessa falou e agora vamos comer os tunados não sei que não tem gargantas a tanta e bom e aí eu fiquei de novo com carrinho menos e aqui é muito roubado né estão ligado né cara vou plantar o máximo congela aí que eu vou fazer muito sol antes de matar cara vou fazer muito sol antes de pensar e te matar tá problema que ele vem na fila que eu vou botar melancia por isso que eu tô segurando eu vou botar o laser aqui atrás e se eu limpo aqui e boto nessa aqui eu vou botar o laser aqui para você meu amigo tá sobrando sol e não quebra aquele negócio né tudo bem eu vou botar esse aqui para você meu amigo tá sobrando sol e não quebra aquele negócio né tudo bem você ia quebrar né agora que é isso aí tá congelante aí na frente olha quantos sóis eu tenho aérico você não tá plantando é porque eu tava aqui eu sou metódico eu queria botar exatamente aqui eu sou chato em azul é você é o que é chato em azul então eu queria botar nas posições que eu já tô acostumado tô botar tô fazendo sóis como eu falei sempre os que geram sóis são os melhores ainda mais esse bicho é é muito roubado cara isso lógico faz que que importa fazer sóis né mas tem pinatas que não importa aí você não importa tira aqui tira aqui tira aqui tira aqui tira aqui pegar o adubo extra ali botar aqui mais dano esmaga isso aí vai até esmagando é bom o negócio gasto pago 25 e ganho uma vida de pode comer isso aí cara não eu ia deixar que caia tá bom congela não ia congelar mas morreu a gente então tá então continuamos plantando aqui que eu já acabei ó cadê seus sóis velho acabei como você acabou com aquilo dos sóis não pergunte cara é sinal que eu tô plantando muito plantando muito quase que eu botei no lugar errado só jogou de novo aqui né cara isso é chato o não é não não eu tenho que não você eu 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 o Eu vou congelar esse garganta, porque toda hora eu quero pegar, como sempre, o tiro da Seedra. Ih, esse aqui tá sem, cara. Agora que eu vi. Ah, não. Acabei de plantar, caiu, tipo, 30 aqui. Come isso aqui. Nossa, é muito garganta, cara. Sem essas coisas aqui eu acho que não ia dar muito certo essa fase não, hein. Acho que eu escolhi a fase boa pra pegar esses reforços nesses carinha, hein. Só acho. Imagina isso aí. Tá, vou parar de plantar agora. Agora que eu acho que mesmo que ele... Que ele coma a Seedra... Fica de boa o repo. Melhor não manter o... Ah! Beleza. Dá dano em área mesmo, porque... Se eu tivesse a congelante plantada, eu tinha congelado. Vou pegar aqui. Explodir geral ali. Tem duas mudas. Ok. Tô batendo, batendo. Batendo. Gargantas tomando. Vamos continuar plantando aqui na frente, só pra ostentar mais sóis. A gente comeu ali em cima, repõe. Comeu aqui, um aqui embaixo. Os caras tão caindo. Só escuto gargantas caindo. Ah, se chegaram até aqui é isso mesmo? É fato que vocês merecem, né? Já que se chegaram até ali, mas eu achei melhor não. Eu acho que não precisa nem tirar. Deixa o imp aqui mesmo. Remove pra mim. Ah! 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 Que foram parar pra bater no cogumelo e tomaram 3 pancadas da Cidre, cara. E o cogumelo ficou! Porque ele, você sabe, quando tá no adubo, quando tá com reforço ele fica imune. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Vou congelar tudo, vou tirar toda essa fila aqui de cogumelo, botar as melancinhas aqui aqui na frente, pronto. Ih, soltou esse de lá de trás, agora que eu nem vi, tem que falar agora que eu vi, mas como eu não vi, então agora que eu nem vi, ok, pina, só foi pena não ter vindo o carrinho de volta, cara, o carrinho do Eric, é tão bonito, mas ficamos com quatro adubos e vou ter a perder um cortador de ganho, o primeiro foi uma vacilada, esse agora foi meio tipo assim, caraca, acelerou, a fase curta com o adubo da melancia matando, acelerou demais o negócio. Bom galera, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plants vs. Zombies 2 e dos outros jogos do canal, não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo no seu Facebook, Twitter, Google+, na rede social que você tem os seus amigos. Então é isso galera, falou e até os próximos vídeos aqui no The One Games e fui!